Nem mesmo a água da chuva conseguiu trazer de volta as águas da Lagoa do Portinho. Com a escassez, a paisagem mudou radicalmente. Segundo este pescador, está difícil tirar o sustento da família. Na época dessa tempo de crise, essas coisas que estão acontecendo aí, a gente não tem um dinheiro para comprar a mistura, né? Aí a gente vem aqui, aí está em falta, né? Acaba tudo. Uns 15 anos, 20 anos atrás aqui, estava tudo cheio, era beleza mesmo aqui, tudo vivo, tinha peixe aqui. Os donos de bares e restaurantes desapareceram do local. A Lagoa está em completo abandono. Dona Marlene é a única moradora deste lugar. Segundo ela, a maior esperança é de um dia poder ver a Lagoa cheia novamente. Tristeza de ver essa Lagoa seca e a gente não poder fazer nada, as autoridades não fazem nada. e esperam ver o que Deus tem para fazer, se vai tendo um bom inverno. A problemática envolvendo a Lagoa do Portinho já motivou diversas discussões, envolvendo o poder público, privado e ambientalistas, mas nunca chegaram a uma conclusão. Foi aí que um grupo formado por um engenheiro ambiental, um advogado e um empresário, resolveram abraçar a causa. E colocaram em prática por conta própria, o que parecia impossível. O sonho começa exatamente neste local. A água que vai trazer de volta a Lagoa do Portinho. O canal começou aqui. O mais interessante é que a água não é salgada. E com isso vai trazer de volta o turista, a população, aquele local. Desde 2006 a gente notou que a Lagoa vem perdendo um volume substancial de água. Esse ano a gente vendo a morte da Lagoa chegar, a gente reuniu, resolveu se unir para tornar esse sonho possível de renascer a Lagoa do Portinho. Acredito que dia 7 do próximo mês a gente chegue com essa água na Lagoa do Portinho. O canal já está com quase 70% concluído. Os pescadores que moram na comunidade, às margens do canal, já comemoram os resultados. Toda a área ambiental está sendo completamente preservada. A gente quer recuperar todo o estuário do Rio Portinho. Desde a sua nascente, nos cadóis, até aqui. Agora é um trabalho que ainda falta. A gente vai ter que fazer os plantis de mangue. A gente tem preservado todo o mangue que já foi nascido. A gente não tem roubado nenhuma risofla mangue, nem mangue de botão, nem mangue sapateiro. A gente vai ter que fazer os plantis de mangue.